Já decorre mais uma edição da Semana da Inclusão, promovida pelo Grupamento Escolas Nuno de Santa Maria. A semana arrancou esta quarta-feira com o ponto alto do programa centrado numa caminhada até ao Passadiço, junto ao Nabão, na zona do Mercado Municipal, desde a Ponte Nova até a Ponte do Flecheiro. Ali foram colocadas fitas que simbolizam o compromisso da comunidade para com os outros. Uma iniciativa onde os valores como a solidariedade, a tolerância ou o voluntariado são celebrados por toda a comunidade escolar. Celeste Sousa, a diretora do Grupamento, falou à reportagem da ERTE sobre esta iniciativa. Uma semana que nós chamamos da inclusão da paz, da escola aberta, dos valores, da tolerância, da cooperação, da colaboração, do voluntariado. E, de facto, a partir de hoje nós vamos realizar todas as atividades e mais algumas, ou seja, aulas completamente diferentes, fora da caixa, fora da sala de aula. E este é um desses exemplos. Tomar para a inclusão ou tomar a inclusão vem na sequência de uma série de atividades que já vínhamos fazendo, a Ponte para a Inclusão, às vezes para a Inclusão, da iniciativa do Departamento da Educação Especial, mas que eu penso que isto não pode ser só de um departamento, é de uma escola inteira, ou melhor, de uma comunidade inteira, ou do mundo inteiro. Cada vez mais temos que ser capazes de incluir as pessoas que são diferentes, porque todos temos o direito de voar, mas todos somos diferentes. E, portanto, abraçar a diferença é isso que queremos ensinar aos nossos alunos na nossa escola. E, por isso, hoje passaram aqui, desde os meninos do pré-escolar aos do décimo segundo, que estão agora a passar, cerca de mil e oitocentos alunos, deixando um símbolo, a fita, com uma mensagem nesse sentido, para a inclusão. Mas hoje, em especial, também queremos lembrar a paz e dizer, cada vez mais, é preciso educarmos para a paz. Portanto, é aos mais pequeninos que temos que começar a sensibilizar, porque o mundo está muito complicado. De veras complicado. De facto, estas iniciativas, pela experiência que têm de anos anteriores, nos últimos anos as coisas têm sido mais difíceis por causa da pandemia, mas das experiências anteriores, de facto, têm impacto na nossa coletividade, na nossa sociedade. Nós acreditamos que sim. E nunca podemos desistir. Isto é um caminho árduo e com muitas milhas de cumprimento e que temos que percorrer. Mas acreditamos que sim. E neste momento, os tempos que estamos a viver, pós-pandemia, pós-pandemia, queríamos nós, não é? Mas não sabemos bem, precisamos de realizar um conjunto de atividades diferentes. Eles já não aprendem dentro da sala de aula, nos modos, até há bem pouco tempo. Porque precisamos também cuidar da saúde mental de todos os nossos jovens. e aprendem muito fora da escola. Tomar tem um riquíssimo contexto natural, histórico, com muitas coisas. E, através da flexibilidade curricular, é possível eles terem, verem sentido nas disciplinas, todas juntas, todas a funcionar. Porque a escola, quando começa a isolar as disciplinas, está a criar uma forma artificial do ensino e agora nós temos que explicar que não, que é o português e a matemática e a história tudo ao mesmo tempo e eles aprendem muito mais dessa forma.